Música Sai logo aí rapaz Sai logo aí Já tá saindo água fria Água tá boa Música 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 Já viu falar aquele ditado que Pra descer todo santo ajuda Agora levar uma velha pra subir Aqui ó Lado cachoeira do Lajeado E vamos encarar esse paredãozinho aqui né O celular parece ser pequeno Mas já é meio alto aí Ainda bem que tem corda É pra gente ir segurando Tá pensando que Mateiros é brincadeira Mateiros é isso aqui ó Areia Olha aí ó Olha aí Ninguém ganhou nenhum terreno ainda aqui né O pessoal fala assim É hoje o dia daqui E quando cai Ganha um terreno né Ninguém até agora Não experimentou ganhar esse terreno não E aí ó Como é fácil ó Bichão hein E assim nós vamos indo Segue viagem Doce doce como mel Tá vindo o garoto ali atrás Ali ó Tá vindo devagar Que ele tá com bastante peso E Muito bom né Esse desafio de poder Deus dar a oportunidade pra nós E nós estamos andando aqui na Jalapão né Um sonho que a gente tinha faz tempo de vir E Hoje nós estamos realmente Agradecidos né Agradecidos a Deus Pois é Por ele ter nos guardado até aqui né E Segue em frente Viagem né Vamos chegar em Mateiros hoje Se Deus permitir Dormir em Mateiros Conhecer alguns feredores amanhã E Começar o caminho de volta Pra Santo Antônio Leverger né Então Tamo aí Ali o Marcos Paulo Um garoto na areia Tá apanhando hein Doce como mel né E aí Marcos Cara como que tá a situação aí Ah é Você tem que fazer isso mesmo Pra Facilitar O andar na moto Uma parada técnica aí pra Resolver um Ficar no BO Baú Quando chegaram bem até aqui Graças a Deus Aguentou a tripidação de Jalapão A MX Saara tá ali E nós vamos seguir em frente né Também olha a Muamba aqui Vemos pra Tem tudo misturado aí Bolaça Olho pra moto Laranja Copo Colchão inflável Corta Talheres Café Negócio de fazer café Negócio É que assim O camping Nós ia passar bem Mas Só pra levar E acontece isso ali né Mas Tá bom Nada de grado Só Que é o nosso Novo amigo Júnior É lá da cidade De Mateiros E tá também Indo de moto pra lá E Tá fazendo uma camaradagem Com a gente Indo junto Conosco E aqui Nós estamos tomando Uma medida Drástica Aqui Que é o seguinte O baú Tá O baú da felicidade Vai ter que Ser Doado Pra alguém E ele vai ficar Indo no mato Pra doação Olha que alguém Quiser passar E pegar Vai levar embora Porque tá muito pesado O companheiro Aqui A moto Não tá Tá quebrando O chassi Pode querer Quebrar o chassi Da moto Então pra evitar É melhor Perder o baú Do que perder o chassi Então adeus Baú da felicidade Agora aí Sem contar Que vai ficar O café Do cara Vai ficar Vai ficar O açúcar Dele Tudo vai ficar É Né Sim E olha Falar pra você O pessoal fala Que é ruim A estrada Mas ruim É Apelido A areia Pra não acabar Mais Estamos aqui Ainda Faltando 90 85 km Na verdade De mateiro E olha Foi-se embora O baú Do Marcos Paulo Agora ele vai voltar Zero bala Pra casa Sem peso E com prejuízo Também Porque o baú Não custou barato Mas Bola Pra frente Ei Marcos Paulo Não tá fácil O jalapão Pra você Jogou o baú Fora Porque Tá Muito peso Tá amassado Quebrando O suporte Ali De baú E agora Os lencai Engaixa na roda Ali Doce Como mel Ali Não tá fácil Nós vamos pra frente Olha a nossa casa Aqui Patroa Hoje Só pra mim De Marcos Paulo Porque não tem Ninguém mais hospedado Ali É ver Sofazão A cozinha É o quarto Aqui que a gente Tá Que bagunça Que tá aqui Sempre assim Quarto de homem Já sabe E Tem geladeira E nós vamos Comer os mil Hoje que nós Ia comer no campo E jogamos um monte De coisa fora Porque Estrada péssima Não dá Até o baú De Marcos Paulo Ficou no No mato Jogado fora Só pra você ter ideia Nós hoje Vamos ficar Descansar Amanhã A gente já vai Conhecer um Ou uns dois Servidores aí Ver o que dá Pra fazer E depois A gente já Vai caminhar Andando embora Não vai dar Pra aproveitar muito Porque O tempo é muito Resumido Mas Daqui uns dias Eu tô aí Beijo Tchau E aí Marcos Tudo 100% Até aqui 5 barra 5 5 barra 5 Tudo beleza Olha a paisagem Aí O morro Já chegamos Aqui nos Fervedouros É lógico A gente vai fazer Todos esses Fervedouros Nós escolhemos Dois Pra fazer Só As motonas Tá aí Tá tudo Beleza Só Marcos Que tá seu baú Mas Isso aí é O de menos No mais Tudo 5 barra 5 E aí E aí Marcos Vai Vai encarar mesmo Aí galera A estrada aqui Eu acho que Não sei se tinha Uma anilha Uma coisa Foi embora E Ficou água Correndo pela estrada E Marcos Vai molhar Os pés Ali Porque Provavelmente Ele vai Molhar Os pés E o pior Que não molhou Rapaz Estamos chegando No Fervedouro Do Ceiça Aqui Em Mateiros Isso aqui É a trilha Pra chegar Nesse fervedouro E Pelo jeito Tá lotado De gente Porque O que tinha De caminhonete Na frente Ali Pessoal Os guias De turismo Então Provavelmente Vai estar bem Cheio Nós vamos aguardar A nossa vez Pra entrar No fervedouro E Curtir A natureza Nós viemos Aqui justamente Pra isso Olha A mata Fechada Aí Pessoal Estamos aqui No fervedouro Ceiça Só pra vocês Terem ideia Dos carros Que andam aqui Não anda Carro Pequeno Aqui Não tem Carro Pequeno Andando Só caminhonete 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 Esse aqui é da Energiza E esse aqui É um É um jipe Com paz Mas se não tiver Isso aqui Pode esquecer Não anda também E nós Traçamos só Em uma roda Uma roda Estamos aventurando Por essas estradas Aqui Olha o Marcos Olha o Marcos Olha o Marcos Minha moto Aqui Mas Beleza Saura é maravilha Cachoeira da formiga Olha a cor da água Massa né Está um manudec ali Não dá pra usar Mas muito top Aí hoje encerramos Nosso passeio Aqui E aí Marcos Sal e laranja Boa combinação Motoka Estão aí Estamos aqui No fervedouro Buritizinho É nosso Último Atrativo Hoje E daqui Nós caminhamos Em direção A Palmas E Rumando Já pra casa Vou indo aí Então bora Vem embora Tira uma foto Nós dois aí Só pra nós Encerramos Fervedouro Buritizinho Olha aí a maravilha Olha a cor dessa água Aí gente Agora são Quatro e pouco Da tarde Já não tem mais Reflexo do sol Então era pra estar Mais azul ainda Mas olha aqui A maravilha Você pode pisar Ali Que você não afunda A força da água Te joga pra cima Novamente Então assim Muito legal É um dos menores Fervedouro Que tem aqui em Mateiros Eu acho que é o menor Na verdade E é Marcos Boa né E Mas só que é muito bonito Muito bonito mesmo Sabe E tá só nós Agora aqui O pessoal já foi embora A gente já tá indo também Tá Mas Se um dia Puder vir pra conhecer Venha que você Você não vai se arrepender Olha aí Marcos Paulo Pula aí Vamos ver se Você tá com esse Pique todo aí Sabe Olha Olha a cor dessa água Desse rio gente Maravilha né Grisado Tão tomando banho aqui Aproveitando O pessoal da comunidade E olha aqui O artista aqui Eu correndo da água Que já deu uma esfriada Peão Foi longe demais Olha lá o garotão ali Olha lá Ele é mais de perto Ele voltou De novo E vai E pulou Vai Marcos Paulo Mostra aí Que você sabe pular Eita Não adianta Você não sabe não Esquece 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 Vamos embora Que nós vamos ganhar mais É nosso Último dia Aqui em Mateiros Estamos seguindo Pra Palmas Nosso próximo destino O destino Acho que vai chegar amanhã Estamos aqui Despedindo da estrada de chão Estamos vencendo Quase vencendo Esse desafio De 260 quilômetros De muita areia Mas foi muito bom Experiência única E estamos seguindo pra casa Se Deus quiser Daqui a uns três dias Estaremos lá E aí Marcos O que achou Finalmente Depois Chegamos no asfalto Estava com saudade do asfalto Depois de 260 quilômetros De muita areia Finalmente conseguimos chegar Sabe Graças a Deus Chegamos bem até aqui Estamos na cidade De São Félix De Tocantins E daqui nós vamos Partir pra Palmas Se Deus se abençoar Até amanhã A gente vai estar em Palmas Vamos dormir na estrada Em qualquer cidadezinha Antes de Palmas E amanhã a gente vai dar Uma visitada em Palmas E seguir pra frente Então Tchau 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 Tchau